A partir dos anos 90, em grande medida, começa um conjunto muito significativo de obras estrela, arquitetos estrela e obras midiáticas que vão se imaginando, que vão ter um papel econômico muito forte. E passam a ser muito fotografadas, já temos internet, isso circula, as fotos circulam, depois os turistas vão atrás. Mas, então, a arquitetura ganha um protagonismo na chamada economia da experiência mundial, que ela nunca teve antes. E diferente de outros edifícios desse período, do Star System, a gente percebe que o Sisa, ele está mais consciente em relação ao local, onde ele está construindo. O pior é que os três são absolutamente excelentes. Talvez dá para falar até ainda do engenheiro, o canal, está certo, né? O construtor principal que acompanhou, né? Ele tem uma formação de busca de excelência absoluta dela. Tem um ponto que, para mim, é fundamental, que é como ele lê as evidências do local. E, para ele, a arquitetura é um diálogo com a natureza. E eu acredito que a obra do Iberê Camargo é extraordinária nesse sentido, né? Nesse diálogo com a montanha que existe nos fundos e esse grande descampado, vamos dizer, que é o lago que fica à frente. E, para mim, é o lago que fica à frente. E, para mim, é o lago que fica a frente. E. 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 Obrigado.